E aí pessoal, aqui é o ZumbiW, estou sem voz, vou fazer nota de atualização de quinta-feira hoje no sábado Estava trabalhando até meados de onze da noite, não deu pra gravar, beleza? Vamos lá, vou tentar fazer o mais rápido possível que vocês já devem estar descareca de saber o que entrou Vamos lá, vem da temporada de itens da loja de Halloween Então nós temos Black School Guitar Gun, Cold Guitar Gun, Guitar Gun Normal, Storm Rider, Sinfonia, tudo por R$21,300 E qualquer uma das guitarras que você compra vai ganhar R$3.000,00, então compra 5 que você vai ganhar R$15.000,00 de GP A minha querida foice do Halloween está aqui, vamos ver se eu consigo dar um jeito de comprar essa porra aqui Que isso aqui eu quero, a melhor arma branca da minha opinião Aí nós temos cabeça de abóbora de equipamento, eu não sei porque pode equipar isso aqui, mas tudo bem A máscara de hospedeiro, máscara de infectado, caixão de três slots, apesar que eu já comprei a mochila modular Então não compensa A Boneyard A cara aqui são cosméticos, cosméticos permanentes Olha que maravilha, não são todos, são só os do Halloween, mas já é melhor que nada Nós temos a cabela do Halloween, nós temos a máscara de lobisomem, sempre são três cores, tá? É que aqui só vou mostrar uma A máscara de monstro, máscara de vampiro, máscara infectada, máscara infectada, abóbora, colete de esqueleto E o caixão do Halloween Tá tendo drop de duas vezes mais caixas de highsec e ghost nos horários de pico Tá tendo missões especiais que vão dar a pasta de GP, deixa eu ver quais são Essa aqui, joga por 20 minutos, de qualquer modo, não é uma real gate E tá tendo log ganhe Eu vou deixar pra vocês a imagem do log ganhe, certo? Aqui eu não vou ficar falando todos não, então o vídeo vai ficar muito extenso O vídeo vai ficando por aqui, até mais! O vídeo vai ficar muito extenso